É, o perigo tá aí ó, vocês achou que o perigo tava onde? Não, tá aqui no X-trendo Lotto, o perigo mora ao seu lado, é a tropinha da F4 vindo pra uma reta final, são 15 sobreviventes, a rachada continua por ali, o John pelo outro lado indo pra cima, ativando o TR7, botando mais um no bolso agora, é só finalizar papai! Assustando qualquer um onde para, que isso? Os caras tão dando oportunidade pra tropa da F4, vindo pra uma reta final, pode até se aproximar do Buia, se não garantir até então essa primeira guerra, já vistando o adversário, botando no chão, garantindo a ele, John Rick vai chegando ali, a granada vai caindo pelo outro lado, o Porsche vai segurando a emoção com 43 de HP pro outro lado, chegou, vai quieto a Brenin, ficou com 41 de HP, Perigo vai se aproximando, vai finalizando o 5 de HP, é... Buia!